Ai meu Deus, se eu não tenho o melhor namorado do mundo, olha como ele foi me buscar na escala hoje, que churros de motorista e tudo. Olha que passeio mais gostoso, né? Já preparei toda uma surpresa pra ele, ele vem com essa surpresa linda. Eita cabelo da lona. Gente, eu não sei o que o senhor João Guilherme tá aprontando, mas eu vim parar na Biro, olha com minhas bolsas aqui na loja, olha que linda. O que você tá aprontando? Você tá preparando mais surpresa, é? Massa. Ai meu Deus, olha só o tanto de gente. Até a Gina apareceu por aqui, ó. Jesus, vocês estão aprontando. Gente, olha só o que eu vou preparar pra mim. Eu não sou o seu não capaz de passar aqui mais de pra mim, você se vê que eu vou embora. Meu Deus, pra onde a gente vai? Gente, olha só o que eu vou preparar pra mim. Eu vou estar nas alturas, meu Deus do céu. Maravilhoso. Gente, olha, João Guilherme nas alturas. Um ano do ano, né, meu amor? Do ano, né? Gente, primeiro que eu tô falando, eu não tô sabendo, ai, não tô sabendo aonde. Eu tô indo, porque esse ele não me conta, meu Deus do céu. Meu Deus, que loucura. Olha, gente, eu tava no colé e o Guilherme chegou pra ele me buscar de carro. Chegamos no negatólogo e até a Biro. Gente, a Biro, a Biro, de repente, tava lá vendo as bolsas, começou a morrer. Ai, nem ele morreu. Gente, ele tá muito foca agora. E agora estamos aqui, ó, gente. Olha o nosso piloto. Esse aqui é o Victor, o que a gente tá nos levando. Olha lá, você vê ele no Insta. Esse aqui é o Stephanie, que tá registrando tudo sobre o ano de Olari. Gente, olha só, olha só. Tá colando os patelos. Estamos sobrevando aqui agora. Gente, olha isso. Olha, eu quero por aqui. Meu Jesus, você tá gostando, amor? Na mão, vamos apontar ele. É maravilhoso, vai ensaiar em tudo. Na melhor. E aí, rapaziada. Oi, gente. Olha só onde a gente tá. Meu Deus do céu. Olha isso, que incrível. E aí, gente. Chegamos. Descobri pra onde a gente veio. Finalmente, né, meu amor? Vamos dar mais um passeio básico, né? Ó, ó, que delícia, gente. Que vôo maravilhoso. Não é, amor? Maravilhoso. Gente, olha só, tá escrito Olari no terraço do hotel. Meu Deus, que maravilhoso. Gente, que incrível. A gente me conta aqui, ó, demais. Oi, meu Deus, minha irmã. Agora sim, terra, né? Ó, toda a família, gente. Que delícia. Vamos aproveitar. Ô, cunhado. Que estilo, não? Olha, esse cara é maravilhoso. Gatão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL